O que é a comunicação social? O que é a comunicação social não ajuda a que esta tradição possa continuar em Portugal? Não sei, mas podia ajudar melhor, porque, por exemplo, é um exemplo, estão ali 30 antitaurinos lá fora. Por exemplo, a capa de um jornal eu já vi que estavam 30 antitaurinos a protestar como a Corrida de Teiros, mas a notícia é 30 antitaurinos e não é 7 mil pessoas que esgotam o campo pequeno, quer dizer, é uma notícia sim pelo negativo e não pelo positivo. Que gosto ou não, esta é uma tradição secular, há quem diga até milenar em Portugal, em algumas facetas até muito exclusiva de Portugal e, portanto, tem que continuar. Eu acho que sim, acho que é uma fase e que acho que esta fase também vai passar, porque nós também somos muitos e acho que, em princípio, há de passar. Isso também está provado que são dinheiros que vêm da CE e são pessoas também pagas para protestar sobre isso.